Ver sua música na boca do povo é demais. Aquela que você compôs no seu quarto e que ganhou o mundo na voz daquele outro cantor. O chato é que muitos nem sabem que a música é sua. Os louros e o reconhecimento ficam mesmo para o intérprete. Que sentimento ambíguo deve ser esse de ser o criador de um mega sucesso e permanecer nos bastidores apenas observando os aplausos para quem canta a sua música? Será que é assim mesmo? Será que o compositor sofre e goza na mesma intensidade uma vez que sua obra vira hino na voz de outro? Rola uma dor de cotovelo ou será que quem nasceu para compor não precisa das luzes ou do aplauso do público? O compositor não é reconhecido pelo público porque as rádios hoje em dia não falam o nome do compositor. Antigamente, todas as músicas tocadas, eles diziam músicas fulano e fulano, quem está cantando é fulano. Não se fala o nome do compositor, geralmente quando se toca na rádio ou quando vai para a televisão. Às vezes tem lá os letterings e tal em TV, dependendo do programa eles colocam e tal, mas ninguém lê, ninguém vê. Ninguém lê ficha técnica no Brasil. A verdade é essa. As pessoas compram, até gostam às vezes do vinil pela capa, mas um ou outro lê ficha técnica. Sinceramente, acho que o compositor tem uma função diferenciada do que o artista. O artista é artista, é diferente, o cara está no palco. O compositor não é necessariamente o cara que vai estar no palco, defendendo a música. Tem uma fé, parece que existe uma espécie de neura com os cantores hoje em dia, que eles querem porque querem ser compositores. Eu não consigo entender muito bem isso. Porque o público, normalmente, ele quer saber quem canta e se gosta da música ou se não gosta. Eles não se importam quem fez a música. Não, não fica aborrecido se a pessoa pensar que a música do intérprete é dele, mesmo sendo minha, no caso. É legal o que eu posso estar contribuindo para esse intérprete, para ele fazer sucesso ou acontecer no mercado brasileiro. Eu acho que pelo fato das músicas serem reconhecidas de alguma forma ou através do intérprete, acho que o intérprete é o catalisador disso, ele leva a sua música a algum lugar, senão você ficaria com a música guardada em casa, só para você. Porque o que acontece na rádio? A nova música do Vini, do Vini. Então, está resolvido, a música é do Vini. Então, quando alguém chega e fala, a música do Vini é a do Francisco Alves. Como assim do Francisco Alves se a música é do Vini?